Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima e vamos para as nossas atualizações climáticas dessa quarta-feira, hoje dia 17 de janeiro de 2024, lembrando que esse é um vídeo em parceria da Rural Clima com a Bahia e se você quiser saber mais, fique sempre logado aqui com a Bahia. Olha, há previsão de muita chuva para esses próximos 15 dias sobre toda essa faixa central do Brasil, reparem aqui pelos mapas, tanto do modelo americano quanto pelo modelo europeu que os corredores de umidade estão todos voltados aqui para essa faixa centro-norte do Brasil e isso deixará o tempo bastante fechado e com chuvas recorrentes, principalmente a partir desse final de semana. Além disso, nessa quarta-feira, desde ontem, terça-feira, uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, leva chuvas torrenciais onde trouxe bastante problemas tanto ao meio rural quanto às cidades. Essa frente fria ainda mantém ativa hoje, levando chuvas, um pouco menos, mas leva e levando chuvas também a boa parte da região sul. No entanto, toda essa faixa norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul com poucas chuvas, mas com o avanço dessa frente fria, já na sexta para o sábado, volta a chover bem em todas essas áreas que hoje estão precisando de muitas chuvas e já apresentam algumas quebras na produção de soja. Também volta a chover bem nesse final de semana sobre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e toda essa faixa central e norte do Brasil continua chovendo devido à zona de convergência que já está se instalando aqui nessa região mais norte do Brasil. Toda essa faixa nordeste, o interior nordeste ainda com poucas chuvas, pouquíssimas chuvas, já que os corredores de umidade estão todos voltados para o sul e a tendência realmente é que ao longo da semana que vem, essas áreas de instabilidade ganham mais intensidade e levem chuvas mais generalizadas a toda essa faixa central. Reparem que a partir do dia 22, 23, ou seja, segunda, terça-feira da semana que vem, há previsão de muita chuva sobre toda essa faixa central do Brasil e aí sim há uma previsão de que venham a ocorrer bons volumes de chuvas e até mesmo alguns períodos de invernada sobre toda essa faixa central e norte. Então, muita atenção porque há previsões de muitas chuvas ao longo da semana que vem sobre essa faixa central e norte. Já no sul o tempo volta a abrir, já que os corredores de umidade estão mais voltados ao sul, tá? E aí há uma previsão de que a chuva só volta a ocorrer de fato ali no final das primeiras semanas de fevereiro, ou seja, depois do dia 5 de fevereiro ali é que volta a chover sobre o sul do Brasil. Então, podemos ter aí mais um período aí depois dessas chuvas de estiagem, né? Alguns dias de estiagem no sul do Brasil, tá ok? Já olhando um pouco mais pra frente ali, né? Quando a gente olha as semanas, a gente vê que há previsões de muita chuva para o Brasil central e norte ao longo do mês de fevereiro. O mês de fevereiro está se mostrando extremamente chuvoso, repare, né? Aqui, bem úmido. E março, não está mostrando, mas março também com bastante chuvas aqui, ó. Quando a gente olha o mês de março, bastante chuvas sobre essa faixa centro-norte do Brasil. E abril, há tendência de que as chuvas se estendam até meados de abril. Depois disso, dá uma trégua. Pode ocorrer uma outra chuva ali em maio, mas há tendência que as chuvas durante ali a segunda quinzena de abril e maio retornem para o sul. E há uma tendência, sim, de que as chuvas fiquem mais concentradas no Rio Grande do Sul, Santa Perena, Paraná, Paraguai, ao longo aí dos próximos, do outono, né? E um outono mais seco em todo o Cerrado. Argentina, muito bem. Chovendo muito bem na Argentina. O El Ninho perderam forças. Provavelmente, na segunda metade do outono ali, a partir de maio, esse El Ninho já entra numa fase de neutralidade. E há, sim, uma tendência para a formação de uma El Ninho. Não sabemos a intensidade, muito menos quando ela vai começar a ficar ativa. Mas há uma tendência de formação de El Ninho para a segunda quinzena. Segundo semestre de 24. Tá bom? Lembrando que esse é um vídeo da Rural Clima em parceria com a BAR. E se você quer saber mais, né, sobre o clima, entre na área logada, lá do Impulso Bairro, porque lá você vai ter todas as informações necessárias sobre previsão do tempo divididos por região. Eu e minha equipe, todo dia, gravamos áudios exclusivos de região por região, falando como vai ser os próximos dias e até semanas divididos por região. Então, não perca, se cadastra e fique sendo o produtor mais bem informado. E lembrando que hoje, dia 17, às 19 horas, horário de Brasília, estarei ao vivo numa live lá no Instagram da Bairro, falando sobre a previsão do tempo para esses próximos dias, semanas e meses. e também vamos falar um pouco sobre El Nino e Leninha, ok? Um grande abraço a todos e até semana que vem.